Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Está começando mais um vídeo aula aqui do canal Aprendendo com a Nanda e no nosso vídeo aula de hoje eu trago para vocês o passo a passo desse lindo caixinho de uva. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer um caixo de uva, mas é diferente, né? E eu gostei desse modelinho que eu quis trazer para vocês. Então, sem mais alongas para o nosso vídeo não ficar muito extenso, deixe seu joinha aí, dá aquele joinha bem legal para a gente. Compartilhe nossos vídeos, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Ative o sininho de notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Agora chega de conversa e vamos lá! Prontinho, meus amores, já voltei. Como eu disse, a faixa que eu vou colocar, eu vou colocar a faixinha de 50 cm, que eu vou fazer um pano de prato, né? É um tamanho padrão e de largura tem 17 cm, tá? Essa fita que eu estou utilizando é a fita número 0, mas você pode estar utilizando também a 00. Como eu disse, o comprimento é 50 cm, então você vai medir 5 vezes o comprimento do tecido e meia. 5 e meia, tá bom? Então, vamos estar, né, aqui dando início o nosso trabalho. A gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10 a gente vai iniciar, tá? Vamos iniciar aqui, ó, espero que esteja dando, ó, para vocês visualizar. Vamos pegar aqui, olha, vamos pegar 4, 5, 6, no 7 a gente vai pegar só o primeiro, ó. Como é 2, ó, mas a gente vai pegar só o primeiro, ó. Pronto, vamos iniciar o caixinho de uva, vamos iniciar pelas folhas, né? Vou puxar aqui, que a fita é muito grande, né, que é 5 vezes, ó. Puxou. Agora aqui, ó, nós vamos trabalhar a próxima carreira. Então, aí você vai contar aqui, ó, você vai ver, ó, 1, 2, 3. No 4, aqui no meio dessa carreirinha aqui, ó, a gente vai começar por aqui, ó. Vamos pegar, ó, pegar 2 pontos, mais 2 pontos, e aqui na última, você vai pegar só 1, ó. Olha aí como é que fica. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai puxar. Ó, deixa eu virar aqui, controlar direitinho, e vai fazer isso aqui, ó. Pronto. E agora, vai ser sempre assim, ó. Agora a gente vai vir aqui, ó, por trás, ó. De novo, ó. Na próxima carreira. Pega 2, mais 2, na última, você só pega 1. Aí você segura. Puxa. Se esse vídeo não der pra me fazer nele completo, a gente faz na parte 2. Não tem problema não, o negócio é ensinar e vocês conseguirem aprender. Ó. Prontinho. Mais uma vez, ó. E vai formando uma escadinha, tá? Ó. Na última, pega só 1. Você vai pegando e vai puxando. Ó. Pronto. Olha aí como que vai ficando. Agora, a gente vai vim cá. A gente tá pegando 3, né? Agora a gente vai pegar 4, ó. 4 pontos. Ó, como é que ficou, ó. Pegou. Puxou. Ajeitando assim, ó. Pra não ficar torto. Ó. Deixa eu virar. Pra não ficar torto. Ó. Como que ficou. Fica desse jeito. Agora aqui, ó. Esse pontinho que a gente deixou. Lembra aqui, ó. Você vai enfiar a agulha aqui e vai pegar mais 2 pontinhos na frente, ó. Como que ficou. Espero que tá ajudando pra vocês visualizarem, ó. Aí, você vai passar a agulha. Ó. E vai puxar. Segurando pra não ficar torto, ó. Ó. Ó como que ficou. Vai fazer a mesma coisa embaixo. Vai pegar aquele pontinho que você deixou. Mais 2 pontinhos na frente. E vai fazer... Essa volta, ó. Vou fazer a voltinha, olha. De novo. Pega o pontinho. Mais 2 pontinhos na frente. E puxa. Olha. Que lindo que ficou. Agora, a gente vai começar a fazer o... É... O talo, né? Então, se fala talo, outro se fala calo. Eu não entendo direito. Mas é talo. Vamos lá. Ó. Vai pegar esse primeiro ponto, né? E aqui tem 2 na frente, né? Você não vai pegar esses 2. Vai pegar só o primeiro, ó. Como é que vai ficar, ó. 2 pontinhos só na agulha. Tá vendo? Vamos pegar. Puxou. Ó. Como que vai ficar. Agora, você percebe que aqui tem, ó. Essa carreira, né? E tem mais essa. Com esses 2 pontinhos aqui, ó. Você vai pegar esses 2 pontinhos. Ó. E vai fazer isso aqui, ó. Olha como é que vai ficar, ó. Pegou. Aí, você vai fazer o seguinte. Vai pular essa carreira e vai pegar esses 2 pontinhos. Lá em cima, ó. Deixa eu puxar aqui. Pra vocês entenderem direitinho. Ó. Como que vai ficar, ó. De novo. Pula uma carreira, pega mais 2 pontinhos. Olha aí como é que ficou. Agora, você vai descer trançando, ó. Agora, você fez isso aqui. Você vai enfiar a agulha aqui, ó. Por trás, ó. Daqui para cá, tá? No caso, ó. Eu tô com a agulha aqui. Eu vou enfiar ela aqui, ó. Por trás do nó, ó. Segura a fita. Ó. Vai ficar essa argolinha. Aí, você vai puxar, ó. Vai formar um X, tá? De novo. Do mesmo lado, ó. Olha. Ajeitou, ó. Mais um X. Agora, você vai enfiar a agulha aqui, ó. Por trás dessa partezinha aqui, ó. Ó. Você vai vir aqui, ó. E vai passar. Ó aquele pontinho que você tinha deixado. Você vai passar por trás dele. Segura a fita direitinho. Puxa. Pra fazer outro X, ó. Ajeita aqui. Olha aí, ó. Fez. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem dois pontos aqui, né? Vamos pegar só um, ó. E vamos passar aqui. Era pra eu ter passado tudo junto, mas eu esqueci. Aí, pronto, ó. Ajeitou. Vai ficar desse jeito. Aqui, ó. Tem dois pontos aqui, ó. Você vai pegar ele com a agulha daqui pra lá, tá? Pega os dois pontos. Lá na frente também tem dois. Mas você vai pegar só um, ó. Aí, ó. Como é que vai ficar, ó. Aí, você vai puxar. Ó. Vai ficar assim. Que agora a gente, do jeito, do mesmo jeito que tá aqui, a gente vai fazer do lado de cá. Porém, igual, ó. Aqui do lado do cálice, do cálice, do cálice, do cálice, ai meu Deus, não gasguei agora. Do lado desse cabinho aqui, tá desse jeito, né? Então, esse mesmo lado que tá aqui, a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Tem mais dois pontinhos, ó. Você vai pegar só dois. E aqui, você pega só um. Pra poder deixar, né? Uma argolinha pra fazer o outro lado. Olha. Aí, você vai trabalhando. Gente, quem é da roça, engasga mesmo, tá? Eu sou assim. Sou simples. Agora aqui, ó. A gente vai fazer essa parte aqui. Vamos pegar dois, três, aqui, ó. Quatro. Ó. Quatro. E puxa. Sempre segurando bem a fita. Torcendo ela, né? Pra que não venha ficar torto. Olha aí, ó. Tcharam! Agora, esse ponto que você deixou aqui, ó. Você vai pegar ele, mais dois e mais dois. Aí, você vai ficar com... Ó. Como é que ficou? Você empurra, segura a fita. E puxa. Olha aí. Do mesmo jeito aqui, ó. Três pontos. Vai pegar. Pega o que você deixou pra trás ali. E vai, né? Passando, ó. Olha aí. Do outro lado, a mesma coisa, ó. E aí, você percebe que vai formando a escadinha pra baixo. A mesma coisa que ficou aqui, né? Eu achei muito bonito esse cachinho de uva e eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem e consigam, se Deus quiser, fazer. Pronto. Agora, a gente já vai pra outro... Praticamente, já pro outro. Agora, a gente vai contar treze pontos, ó. Três, quatro. Vou passar aqui. Já vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado, a gente vai fazer a do outro. Ó. Quatro. Cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dez, onze, doze, treze. No treze, a gente vai fazer aquela mesma coisa, ó. Só uma, tá, gente? Só um pontinho. E aí, você vai... A minha tá emboladinha aqui, mas a gente vai controlando pra ficar certinho. Aí, ó. Prontinho. E aí, já vamos dar início à próxima folhinha. Aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. E vai, ó. Vai ter uma aqui, né? No caso. Aí, você vai contar aqui, ó. Uma, duas, três. Você vai vir aqui. Ó. Esses dois últimos pontos, vai pegar só uma. Como é que ficou? E aí, vai, ó. Sempre ajeitando. Que quando a linha, a fita é grande, a gente enrola mesmo. Sem... Não tem jeito, né? Deixa eu desenrolar a minha um pouquinho aqui. Aí, vai prosseguindo, ó. É três, mas o último, lembrando que o último a gente só pega um ponto. Que é pra dar continuidade do outro lado. Ó. De novo. Olha aí como que vai ficando legal. E a última, a gente pega quatro, ó. Aqui. Aqui, ó. Ó. Aqui, você pega, ó. Os dois pontinhos. E o que você deixou pra trás. E vai puxando, ó. Bem rapidinho. Depois que você pegar... Fez a primeira folha ali, você já pega a manha. Já vai direto, né? Tô fazendo o máximo devagar, assim, que eu posso pra tá mostrando pra vocês. Né? Pra que dê certo pra todo mundo. Olha aí. Vamos ali em cima. Puxa. Puxa. Mais uma vez. E mais uma vez. Três vezes. Ó. Passa aqui por trás, né? Formando um X. Ó. Passa por trás dessa fitinha. E vem aqui, ó. Olha. Como que ficou? Deixa eu ajeitar o negócio bem certinho. Aqui, ó. Esse último ponto ali, como eu disse, ó. Você só vai pegar um. Vai ficar desse jeito. E aí, a gente vai dar a continuidade do outro lado. Da mesma forma que a gente fez um lado, a gente vai fazer do outro lado. Não tem mais, como se diz, não tem mais segredo. É a mesma coisa que tá de um lado, também tá do outro lado. Olha. Aqui, pega os quatro pontinhos. E faz aqui, ó. E aí, já vai descendo, fazendo a mesma coisa que tem do outro lado. Olha. Vamos aqui, ó. Fazendo a mesma coisa, tá? Olha como que vai ficando bem bonito o nosso trabalho. Prontinho. Vem aqui, você vai contar mais 13 pontos, ó. Quatro. Olha aí, já fizemos mais um. Eu vou fazer a última, né, aqui e já volto com vocês, tá bom? Só um minutinho. Prontinho. Já voltei, terminei. Como vocês podem ver, as minhas três folhinhas. Agora, a gente vai iniciar com a fita roxa. Vamos lá. Eu medi três vezes o comprimento do tecido. Na verdade, não foi três, né? Faltou, assim, os quatro dedinhos pra chegar. Mas, coloca logo três pra melhor sobrar do que faltar. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Na primeira carreirinha de baixo da fitinha verde. Você vai passar a agulha. Vai vir com a agulha. Vamos lá. Vamos iniciar aqui, ó. Nesse meinho aqui, ó. Pera aí que eu vou puxar aqui e vou contar com vocês. Pera aí. Vou colocar aqui, ó. Você vai contar um, dois, três, quatro. No cinco, você vai pegar só um pontinho. Do cinco, a gente pega só um pontinho. E não tem como errar. Você vai começar, você pode contar também daqui, ó. Uma, duas, três. No meio aqui, ó. Um, dois, no meio. Você vai pegar o pontinho. Aí, você vai pular uma, duas carreiras. Na terceira carreira, você vai fazer, ó. Você vai pular uma, duas. Na terceira, ó. São quatro pontos. Você vai pegar só dois, ó. Os dois de dentro, tá bom? E aí, vamos lá, ó. Vai puxar, vai ficar desse jeito, ó. Vai entrar aqui, nesse mesmo pontinho, ó. Os dois ali, você deixa um. Pega só um. E vai fazer isso aqui, ó. Essa uva aqui, o mais difícil mesmo é só fazer as folhinhas. Porque a uva é rapidinho, ó. Passou. Desce, ó. Pega esse pontinho que você deixou, ó. Tem dois? Pega só um. E vai ser sempre assim. Pega um lá em cima, um cá embaixo. Um lá em cima e um aqui embaixo. Olha como tá ficando, ó. Sobe lá. Deixa um. Pega o outro. Ó. Desce. Deixa um. Pega o outro. Só os de dentro. Olha. Sobe lá em cima, ó. São dois. Pega só um. Só o de dentro. Vai ser assim durante todo o trabalho. Ó. Desceu. Ó. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Opa. Aqui. Desceu. Ó. Aí você vai ver que você vai ficar, ó. Com uma, duas, três, quatro, cinco uvinha. E aí você já vai pro outro lado, ó. Vamos passar a fitinha já pro outro lado. Ajeita. Direitinho. E vamos lá, ó. Já indo fazer lá do outro lado. Ó. Vai, como eu disse, ó. No meiozinho, você vai chegar. E vai passar, ó. Mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Vou fazer mais uma vez pra vocês pegarem. E as próximas carreiras a gente vai fazer com mais agilidade. Um pouquinho mais rápido. Ó. Vai descer. Pega dois pontinhos. De dentro. Ó. Sempre vai largar um pra trás pra poder fazer o encaixe da linha, ó. Da fita. Perdão. Ó. Como que fica? Vai ficando desse jeito. Ó. É. Ó. Vamos lá.